Música Música -,Bloberg Cone rising Agora você tem tudo de flor? E aí 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 Não, 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 não. E aí? E aí? Alô? Alô? Nogo. 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 Ah, eu vou ali em cario aqui. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. É muito bom. É muito bom. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah ah, 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 ah. Éh het é stærk. Hvordan har I gjort this? I er altså skeptisk over for nogle nye ting, um, jeg kan se før. Er det op a hand tilbærken? Mmh.